A comissão mista formada para propor ao Poder Executivo alterações e melhorias no plano de carreira do Magistério Público Estadual realizou a terceira reunião. Na pauta, as propostas do SINTE, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina. O coordenador estadual do Sindicato, Luiz Carlos Vieira, apresentou a tabela atual do plano de cargos e salários dos professores com as diferentes faixas de remuneração e expôs o que, pelos estudos do Sindicato, precisa melhorar. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, nós sempre buscamos apresentar uma proposta de plano de carreira do Magistério de Santa Catarina para o Governo do Estado, que pudesse nos dar a condição de sobrevivência, sustentabilidade e também, não só a garantia do emprego, mas também a nossa sobrevivência e, principalmente, a qualidade na educação. No mês passado, o governo anunciou que nenhum professor que tenha curso de graduação e cumpra 40 horas-aula por semana receberá menos que R$ 5 mil de salário. Mas Vieira destacou que esse valor se trata de remuneração total, incluindo benefícios. Ele quer reforço no piso da categoria e no plano de cargos e carreira. Entre outras reivindicações, o SINTE pede um reajuste de 17,54% no piso salarial, que hoje não chega a R$ 3 mil. Santa Catarina, o valor é de R$ 7.730 por aluno. E tem um piso hoje de R$ 2.834 mais a complementação da R$ 2.886. Certo. O Maranhão tem um valor aluno de R$ 6.871. E tem um piso de R$ 6.358 para o professor com graduação. O Ceará tem um valor aluno total de R$ 6.350. E tem um piso de graduação, para quem é graduado, de R$ 5.069. Nós estamos falando de estados que tem um IDH menor. Nós estamos falando de um estado que tem um PIB menor. Nós estamos falando de um estado que tem um custo aluno menor. Outra proposta é um aumento de R$ 12 para R$ 25 no valor diário do Vale Refeição, que não é reajustado a 10 anos. O sindicato também quer servidores efetivos nas funções de orientador de laboratório e de leitura e de segundo professor em sala de aula, para o atendimento de pessoas com deficiência. O SINTE pede ainda mais incentivo para que os professores façam mestrado e doutorado. De acordo com Vieira, a maioria só faz curso de especialização, porque a diferença de remuneração salarial para quem opta pelo mestrado é de pouco mais de R$ 20. Outra reivindicação é o pagamento de gratificação sobre dedicação exclusiva e para quem dá aulas em locais de difícil acesso. Nós estamos pedindo aqui algo viável, apresentando uma proposta que, com certeza, o governo poderá implementar a qualquer momento que ele queira e contemplar aquilo que ele está falando aí também na mídia e nas redes sociais. A presidente da comissão, deputada Luciane Carminati, reforçou que o governo do Estado tem condições financeiras de melhorar a carreira dos profissionais em educação. Nós precisamos aumentar os investimentos em educação. Por quê? Porque em junho deste ano nós tivemos 41,9% de arrecadação a mais do que no ano passado. Os dados aqui divulgados hoje. 41,9% a arrecadação maior do que junho do ano passado, Vieira. E 21% em relação a 2019, que era antes da pandemia. É só o governo decidir que tem recurso para melhorar a carreira. O prazo para a finalização dos trabalhos da comissão encerraria nesta semana, mas foi prorrogado pelos parlamentares por mais 15 dias, tempo que a partir de agora será usado para a elaboração do parecer final pelo relator, deputado doutor Vicente Caro Preso, e para a apresentação ao governo do Estado de um anteprojeto de lei contendo as alterações no plano de carreira do magistério aprovadas pelo colegiado. E aí Obrigado.